Vamos lá meu querido, mais um videozinho, marco as 6, 30 minutinhos aí por episódio, a gente vai aqui, bora vim pegar primeiro essa relíquia, caça o tesouro, peguei esse aqui, o NPC falou que tem um fantasma aqui, então tô curioso, daqui a gente parte pra uma das missões principais aí né, vai ser essa daqui cara, bomba publicitária, dali a gente parte pra aquela e é isso mano, eu acho que vai dar o tempo né, de fazer até mais algumas coisinhas aí nesse tempo, vamos lá mano, que foi essa? Passou um bicho aqui, não passou? Vamos lá cara, fantasma, fantasma, vamos fazer quais vocês mano, pô, só boatos cara, só boatos. O link de aviso, não entre, essa propriedade foi interditada devido a incidentes ainda não explicados, uma investigação está sendo feita para determinar a verdade por trás dos rumores, do tesouro da criada, acesso de pessoas não autorizadas é terminamente proibido, para obter autorização fale com seu supervisor, como os eventos ocorrem apenas à noite, o acesso só é liberado nesse período. Exatamente, bateu um leão aqui mano, tem um leão aqui mano, Olha de barulho, foi aquele velho, cara, só posso entrar de noite mano, pô, sacanagem né cara, só posso ir à noite aqui cara, pô, tá de dia mano, não sabia que era só a noite que podia velho, sacanagem, não sei nem quanto tempo vai demorar para escurecer cara, ai viu, esquecido da fronteira, tudo de novo? Sol, está subindo ou abaixando? Deve tá abaixando né? Deixa os os flashes antes na onda. Estou compatível, só foi atropelado e morreu. Ah, então eu não vou ali, não. Vou pra principal, cara. Marca aqui, depois eu venho pra cá e... Principal, mano. Faz uma principal. Depois se precisar, faz mais uma secundária. Os eventos ali só correm à noite. Tô sem internet ainda, velho. É legal ver o Paolo usar o martelo. Aqui, ó. Eita porra! Então, você sabe que eu sou um tremendo DJ. Ok, é mentira. Mas você me inspirou, Dani, com sua guerrilha. Horroroso. Vai fora, vai fora, cara. Cara chata. Sim! Mal posso esperar pra Thalia e o Paolo perem isso. Tá, vai para a segunda. O London Beach vai promover a banda com essa aqui. Porra. Sério? Caraca, eu tava aqui na porra da cidade. Por que que eu não marquei isso aqui? Não tá marcado, velho. Caraca, mano. Pô, vou ter que ir andando até lá? Sério, cara. Por causa da missão aqui, eu não preciso ir lá por causa disso. Então, vem pra cá, né? Aí eu sigo a estrada e vou pra lá, velho. Pô, entrar nessa cidade ali é horrível, cara. Parece um labirinto a cidade, mano. Mas tem um carrinho aqui, né? Fala, querida. O que você tem pra mim? O que você tem aí pra mim? Maria Marquesa Produções é onde a Maria filma a propaganda dela. Ela trata os funcionários muito mal. Vai lá, ajuda eles. Mas eu vou lá, cara. Porra. Nossa, chorizo quase, hein? Que isso, mano? Tá bom, mano. Esse carro não dá, não, mano. O carro é muito maneiro, mas... E se eu não cargo ruim e bom ao mesmo tempo? Eu acho que ele é rápido, né? Pelo menos aparenta ser, né? Pelo som que tá produzindo aqui. Ó, acidente aí, ó, acidente aí, velho. É, discutiram ali atrás, velho. Esse carro passa tudo buzinando pra mim, cara. Todo carro do Farquay 6 buzina pra você, cara. É desse jeito. Todo carro, velho. Pode tá parado no meio do mato e vai passar o carro buzinando. Ô, bicho. Eu tô em segunda. Ai, já tava na hora. Você lerdeia mais que minha cagada quando eu como quatro, não demais. Juro por Deus, bicho. Tô esperando o quê? Espalha os cartazes. Planta as bombas. Divulga a porra toda. A rádio Libertá tá esperando pra nascer. Corre, Lê. Vai, vai. Ah, como é que eu faço isso, cara? Vou botar cartazes, bomba aqui. Cara, tô de frente pra esse cartaz aqui, hein? Ah, ficou bonito. Ah, vou elogiar não porque... Porque ficou uma bosta, velho. Por isso. Passar arma da mão. Eu acho que não pode, né? Eu vou botar em latas de lixo em torno da praça perto de planta e bombas. Ah. Ah, praça perto da igreja aqui, porra. Boa, tá? Boa, tá? Um bom lugar pras bombas de propaganda do bicho. Montar explosivos numa área pública. O que pode dar errado? Só jogando o lixo fora. Nada de interessante aqui. Escuta isso aí, velho. Bombas lançadas. Eita, porra! Como assim, velho? Quem mandou lançar a porta dessas bombas, velho? Caraca, tá de sacanagem, velho. Ah, aí não, velho. Pô, as bombas explodem... Tipo, sozinha, cara. Deu nem tempo de colocar as outras. Nossa, velho, que susto. Nossa, eu tenho que até ver, velho. Uma carona gigante. Já tem que ser rápido, eu vou botar seus maus, velho. O que é isso, cara? Tá, vamos embora, vamos embora. E já deu, né? Eita, porra! Ah, aqui, ó. Acho que dá pra fazer uma carreira nisso. Dá, pô. Vou virar vândalo. Muito melhor. Ó, tem outro em cima do telhado lá, cara. Mais uma aqui. Dando aquela exercitada nos pulsos. Hum. Tô lá em cima, cara. Vou subir aqui. Tem que eu mando pra cá, né? Aí, eu não entendo isso aqui, ó. Por que que ele não sobe aqui, cara? Era pra subir, mano. Era pra subir nesse telhado aqui, cara. Porra, eu mando muito bem. Falta só uma. Tô lá em cima. Tô lá embaixo, mano. Tô lá embaixo, mano. Tô lá embaixo, mano. Ah, olha o parkour aí Ah, não vai dar altura Falei que dava, pô Bora É só isso Não, 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 cara Não acabou não Tá pronto pro próximo passo? Tô pronto Tá, a Maria tá a caminho Ela vai revelar o banner ao vivo na TV E você vai botar o nosso banner no lugar dele Eu vou, não vou? Tá no lugar alto, mas você chega lá, não chega Será que a Clara vai por ti? Vai sim, vai Jimmy Deixa comigo Vai Jimmy Ok Tem um helicóptero aqui, velho O que vai acontecer de ruim aqui? O helicóptero aqui de boa Pô, vista é legal pra caramba mesmo Parece que a fumaceira vermelha é aquela ali, cara Ah, cidadão, só fora Não vem, não Tem tempo pra helicópterozinho aí, velho Voltando aí pra baixo Vamos É Tá mais pra lista de coisas que fazem de você alguém foda Me encontra no posto de gasolina fora da cidade Caraca Ah, meu querido Ah, eu ia catar esse... Eu ia catar o carrinho do jacaré, velho Primeira vez que eu vejo esse carrinho do jacaré Eu ia catar, mano Olha, tá começando E agora, para um anúncio especial Olá, meus amigos gringos Alguém tem alguma pergunta? Ministra Marquesa Você teme que o... Como você responde aos boatos de que Diego Castilho é seu filho? Não respondo Diego Castilho é o primeiro filho de Yara E um exemplo a todos os yaranistas Agora, é um prazer revelar ao público A construção do Centro Cultural Yaranista Anton Castilho Caraca, velho Agora que eu entendi, velho Barrem-la imediatamente Viram? É contra esse tipo de poluição cultural Que todos nós estamos lutando Só precisamos pegar emprestado seus celulares e câmeras E Yara inteira viu aquilo Puta que pariu, Dani Nós temos muito a fazer Eu mesmo me surpreendo pra caralho Não tem pra nenhuma, caralho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, velho Que tá... Aparentemente Tá... Aleitecendo O sonho tá ganhando vida Aguenta aí, gordinho Daqui a pouco eu falo contigo Chatão, mano O solo tá ganhando vida ou sono? Opa! Opa! Opa, diga aí O que você sabe? Dani, o exército montou um ponto de controle Tá implorando por uma visita Que tal ir lá e mostrar quem manda? Graças... Primeiro a gente vai... Graças, graças É aquilo ali que eu tô curioso, cara Aí o cara vive, hein? Dani, o sonho tá ganhando vida Rádio Libertar, cara! Que? Você tá no ar? Não, a gente tá perto demais Dá pra sentir Vem pro meu rancho Por quê? Porque eu tô aqui Não é motivo suficiente? Ah, sai pra lá, pô É pra cá mesmo? É pra cá, pô Eu acho que vai dar, né? Vamos tentar Não deu O cara não solta o paraquedinha, velho Sacanagem Uma coisa que eu curti muito No Farquay New Dawn Foi aquele salto duplo, sabe? O cara dá um pulo De repente dá outro Pô, aquilo ajudava pra caramba, velho Porque tem momentos que Tem um bugzinho ali Na hora de fazer alguns parkours, cara Tem um bug, tipo Não sobe em tal telhado Não faz sentido Pular aqui, velho Ajudava até pra usar o planador, velho Paraquedas, os negócios, tudo A ciência, né? Aquilo lá é... Eu acho que não vai Não vai ter aqui, velho Ah, eu morri com uma bananeira, moleque Eu passo no meio das árvores Ali, nos galinhos Tranquilo Passo na folha da bananeira É sólida Ah, mano Sério, cara Uma bananeira Ah, meu querido Foi até bom eu ter morrido Olha o helicóptero aí Avião É um aviãozinho Só vai, cara Só vai Churizo, não fica na frente não, Churizo Pelo amor de Deus, velho Tá no IPC, né? Acredito que eu chegando lá Vai dar, né, cara? A pantalzinha deve estar lá já, mano Tá bem na reta Alinhou Com o louro Caraca, desceu de bico, cara Atropelando a casa, né? Mas Desceu de bico Com paciência Não, não, não Não bate na bananeira, não, velho Caraca, eu desci muito Embalado, velho Desci muito rápido Embalou muito Chegamos, cara E aí? Trancada Como assim? Eles abrem de noite? Ah, não, amor Inventa outra, velho Deve ter alguma entrada diferente aqui Que eu não sei, sabe? Chuveno Raio Tchê, velho Vamos ver porra de fantasma Ainda vem com chuva de raio Ainda não, mano O que é isso aqui, mano? É aquilo Ah Então é isso, é Vem aqui Ué, tem de rato, cara Mas é claro que vai ter fantasma aqui dentro, né, velho Os bonecos do satanás que eles fazem ali já, velho Por que não tenha nada? Isso daqui, cara Por que que não... Parece que uma bomba não resolva, né? Tá bem, né? Cara, não dá pra... Pra ir ali Eu vou ter que vir por aqui Isso aqui é caminho de água? Cara, eu vou lá em cima de novo, velho Pô, já era pra tá de noite, né? Ainda mais com essa chuva, cara Tá de noite Tá de noite Já sentei umas duas aqui Sozinho, velho Tem dúvida? Tem dúvida? Me bota um sinal de sei lá o que aqui ainda, velho Caraca, só de chegar aqui, cara Já caiu um raio ali, mano As luzes Ela senteu tudo sozinha A porta abriu sozinha, velho Dá um medinho Medinho, caralho, porra Boa, chorizo Achei que tudo ia vir, cara Meu querido, eu tô armado, cara Eu tô armado Eu acho Que eu ouvi uma mulher gemendo, cara Eu acho que eu escutei isso Eu acho que eu ouvi isso aqui, mano Do nada, cara Ai Que porra é essa? Pô, filha na puta, mulher Que é assim que vai ficar assim, velho Caraca, mano Eu assustei, mano Eu assustei jogando Far Cry, mano Meu Deus, velho Ah, eu joguei jogando Far Cry, mano Ah, vai estourar tudo Não estoura não Estourar o quebra Oh Por que que não estourou, velho Por causa disso, né O que que tem aqui? Pô, posso usar uma fora, velho Ah, meu querido Depois eu arrepio Ah, tem nada aqui Nossa, que que foi isso? Ah, é munição explosiva Ela estoura a parede Não dá Ah, é alguém que tá assustando os pessoal aqui, pô Tem dúvida ainda Umas máscaras aqui do As esculturas do Sei lá o que, velho As porra de oferenda aí, velho Instruções breves Água de Oku Flui como a eletricidade Ela parte do centro de Yara Fuma a oeste De onde avança o leste De onde avança para o Leste Ah, troca essa arma, velho Chorizo, chorizo Aperto Ai, caralho Não funcionou Ah, peraí, mano Perada Oeste Tá Ela parte do centro Oeste Peraí Tá, o primeiro acho que é o centro, né Aí depois veio o oeste Oeste, estrada Aí depois o último veio Do lado aqui Cagado, hein Melhor conferir o que foi isso Quem tá tocando a porra do piano aí, velho Quem tá tocando o piano, velho Tô louco Para de tocar na onda, time, né Eligir a Sofia Minha doce pombinha Roubada de mim em seu pleno esprender Esplendor Guarda-me em seu coração, meu amor Essa viadagem toda aí Porta de piano secreta? Que merda de lugar é esse? Cara, muita tecnologia pra ter fantasma, velho Só isso que eu digo O que será que tem no fundo do poço? O que será que tem no fundo do poço? Água, né, porra Caraca, várias moedinhas aí Pra você pegar, hein, cara Pô, é uma As porra de macumba aqui, velho Na moral, mano Tô com paciência pra macumbaria, não Valeu Ah, mano Porra Esse aqui estoura a vida, velho Tá, ele falou O que será que tem no fundo do poço? Caraca, eu peguei uma chave? Eu peguei uma chave, não peguei? Eu peguei uma chave? Eu posso entrar aqui, porra Tamo dentro Ah, cara Você sou de presença, porra Você não vai dar tudo É vela, né Não tem como ter energia, velho É vela Não era vela, não, porra Aí, nem foguinho é, velho Alguém que fez aqui pra dar medo, porra Ah, ratos? Qual é, cara? Batei um Olá, hombres Olá, hombres A arma deles Mano, alguma coisa gritou lá Mano, alguma coisa gritou lá Falta um de rato que tem aqui, velho Na moral, mano Porra, uma ratalhada do caralhada Porra, uma ratalhada do caralhada Licença, né, mano Eu me assusto com esses negócios, cara Tá, pode acontecer que eu tomo um raio, né Pior que pode acontecer, cara O que não vai acontecer Primeiramente Papel, né Que eu não sou bobo Por isso Já volto Tem que botar porra Essa ferenda aí, velho O que é que eu vou lá, velho? Uma cumba, né Uma cumba, né, velho Uma columba da água Da vida E da justiça Essas coisas até que me cairiam bem agora Falta só mais uma imagem Bruxaria do caralho Aí, velho Ah, tá Não sei se não, velho Sério Tava com fé que tu ia, sabe Pular reto, pro outro canto O cara vai lá e me dá um pulo desse, velho E daqui, velho Vários itens, hein Então esse era o fantasma, é? Esse era o fantasma, velho Não tinha muito o que com o fantasma, né Já tem a continuação, né Colete as três elixas da triada Vou ter que saber aonde que fica Isso aí é só mesmo com os camaradas aí, velho Vou ter que falar com os NPCs até achar a última Uma hora a gente acha, mano Até lá Já passou o sustinho, né Já não susto mais com isso Já tô tranquilo Só vou olhar agora, descer Porque eu sei que tem uma caixa ali E tá me dando uma curiosidade Porque essa caixa Ela é um tanto quanto meio chata de pegar, cara Ela é chatinha de pegar, né Ó Ela fica aqui, cara Que porra de caixa é essa que fica aqui, velho Entendeu? O que que tem nessa caixa? Uma calça Calça de Oku Oku Calça de Oku Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Arsenal Calça Aqui, ó Caraca, muito feia, mano Vamos lá pra aquela outra, velho Pressiona Ah, tem como pegar algumas com umas estéticas diferentes Aí, pô Pronto É a mesma calça, só que diferente Bom É isso aí, né E aí